A Lei Maria da Penha, que completou 10 anos em agosto, é um símbolo da luta contra a violência doméstica. Apesar de seus avanços e sua importância na sociedade, é evidente que muito ainda precisa ser feito. Quais devem ser as prioridades do governo e da população para intensificar a luta contra essa violência de gênero? Primeiro eu quero destacar a importância da Lei Maria da Penha para o enfrentamento ao problema da violência no Brasil. E dizer também que a Lei Maria da Penha é fruto de muita luta. Não foi um presente do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi condenado pela OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a criar uma legislação específica que tratasse da violência doméstica. Pelo caso da Maria da Penha, que foi aquela professora lá do Ceará que sofreu violência e que passou muito tempo. E o Estado brasileiro não deu respostas àquele crime cometido contra Maria da Penha. Então, simbolicamente, ela recebe esse nome porque foi a partir do caso de Maria da Penha que chegou à Organização dos Estados Americanos. E passados 20 anos, nada foi feito ou pouca coisa. Ele foi condenado, mas ficou preso pouco tempo. Depois, no primeiro momento que ele fez a violência com ela, depois ele retornou, fez de novo, tentou matar aquela, ficou paraplégica. Então, o Estado brasileiro, na verdade, ele foi obrigado a criar uma legislação específica. Mas essa falta de se ter uma legislação específica já era a falta do movimento, desde a década de 70 e 80. Então, nós temos a criação de delegacias especializadas muito antes de ter a lei Maria da Penha. Então, as delegacias, elas são de 84, 86, na Paraíba, começou em 86. Mas nós não tínhamos ainda. Aí, na década de 90, a gente consegue ter serviços de violência sexual nos hospitais, né? A violência sendo tratada nesse ponto de vista da saúde pública, a gente conseguiu algumas coisas. Mas no âmbito de legislação, mesmo específica de violência doméstica, a gente não tem. Então, para a gente, para o movimento feminista, ela é muito significativa. Então, com a legislação que foi construída com o consórcio de organizações feministas, né? Que se debruçaram para pensar aquela minuta, aquele texto que nós temos hoje. E ela é muito significativa. A lei, por si só, ela não resolve o problema, né? A gente precisa pontuar que a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Machista, racista, e quem opera, né? Os operacionais realizadores da lei são, na sua maioria, os homens, né? Então, a gente vai encontrar muitas dificuldades no processo de implementação da lei. Por exemplo, a gente, eu fiz um trabalho que eu analisei decisões de juízes de três estados do Brasil. Não consegui achar nenhum aqui na época ainda. Então, eu analisei um do Mato Grosso, um de Minas Gerais e um do Rio Grande do Sul. A ideia era pegar um de cada região. Mas todos eles se negando, né? Inicialmente, a aplicar a lei Maria da Penha. E os argumentos eram assim, em nome de Deus, né? Porque o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Mas ele é o cabeça da casa, ele é o genitor. Ele pode exemplar, né? Exemplar a mulher. Que essa lei ia tirar o direito do homem de exemplar a mulher, de construir um lar, né? Nos moldes. Então, eu vi, né? Na análise que eu fiz, tinha isso, né? Que era contra Deus. Que agora o que os homens vão fazer, gente? Se tem essa legislação. Então, você encontra esses relatos, né? Então, foi toda uma briga para que essa lei fosse votada no STF e fosse tida como constitucional. Porque tinha muitos, muitos, muitos juizados que não queriam aplicar. Muitos juristas não queriam aplicar porque diziam que era ilegal, inconstitucional. Porque a Constituição diz, no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei, né? Então, eles falavam apenas de uma igualdade formal, né? Porque a igualdade real, ela é diferenciada. A gente sabe que a gente não é igual perante a lei. Os índices são muito altos e quem morre são as mulheres. Então, destacar isso, né? A importância dessa lei. E outra importância que eu acho da lei é a importância educativa, né? Então, você dizer, olha, tem uma lei, Maria da Penha, eu já fiz formação com homens que eu brincava com eles, assim. Qual é o número da lei? 11.340 barra 06. Vamos dizer, eles ficavam com muita raiva, mas eles diziam 11.340 barra 06. Eu dizia, não, porque quando acontecer alguma coisa e você foi entrevistado, está aqui por quê? Aí, você já diz o número da lei. Mas, assim, né? Porque é muito difícil você trabalhar a violência contra as mulheres. Com mulheres é uma coisa. Vai trabalhar com homens, eles... A sociedade é machista, eles estão... Eles acreditam que tem que bater nas mulheres, né? Então, aí, em relação às prioridades do governo, A lei Maria da Penha, ela é muito completa, né? Ela prevê ações de prevenção, de proteção e de punição. Mas a gente não consegue ver, a gente tem a dificuldade de, por exemplo, de intersetorialização. Então, você, na lei, você prevê medidas para a ciência social, para a justiça, para a saúde, mas você não consegue trabalhar de forma articulada. Então, eu acho que a prioridade seria trabalhar essa perspectiva de rede mesmo. Que a própria Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres prevê, né? Que as ações têm que ser desenvolvidas em rede. Nós temos na própria lei a previsão de juizados especializados, né? E, na Paraíba, nós só temos dois juizados. E por que criar os juizados especializados? Porque, às vezes, a mulher vai para a delegacia que é nesse bairro, ela tem que ir para a promotoria que é nesse, para o juizado que é nesse. Então, isso dificulta esse percurso, faz com que a mulher desista, muitas vezes, né? Porque você também vive, tem que pensar também na questão social, nas questões econômicas. Então, muitas vezes, essa dificuldade de ir é dificultável e as mulheres acabam desistindo. Então, a ideia do juizado é de ter a questão cível e criminal no mesmo canto, né? Que ela possa resolver questões de guarda de filhos, por exemplo, né? Que no processo de violência surge muito, sei lá, de pensão, de separação, mas também com a questão da audiência no mesmo lugar. Então, nós lutamos muito para isso, mas a gente ainda acha que a lei não está sendo implementada como deveria, porque falta esse olhar mesmo do processo de implementação. Então, a lei tem 10 anos e a gente não conseguiu ainda ter todos os serviços, tudo que a lei prevê funcionando. Então, eu penso que a prioridade dos governos seria o fortalecimento dessa rede. Nós temos juizado, nós temos promotoria, nós temos defensoria, centros de referência especializados. Então, esses serviços consigam atuar de forma articulada para dar uma resposta a essas mulheres, né? Para que as mulheres consigam cumprir com um ciclo, né? Porque as mulheres que sofrem violência doméstica, elas estão em um ciclo de violência. Então, a partir do momento que elas recebem esse suporte ou têm essas respostas governamentais, elas conseguem romper com esse ciclo. E as mulheres que são assassinadas são as mulheres que não conseguem chegar. Elas conseguem chegar na delegacia, na segurança, sabe? e não conseguem chegar na rede de atendimento e não conseguem chegar na justiça. Então, ah, tinha 10 boletins de recorrência, mas foi só nesse serviço, né? Então, isso é muito sério, né? Porque a imagem que passa, sobretudo nos programas policiais, é que a lei não serve. Há toda uma fala para dizer, ó, essa lei não serve, né? De que serve essa lei. Como se a lei fosse só, ela fosse responder ao problema. Então, eu acho que a prioridade é essa mesmo. A gente precisa ver onde está o dinheiro para a vida das mulheres, né? Nos governos, qual é o orçamento destinado. A gente teve aqui na Paraíba um... O Aparíba foi um dos estados que recebeu a CPMI, né? Da violência contra as mulheres. A gente fez um dossiê vendo todos os serviços que funcionavam. E a gente não consegue ver o orçamento que dê conta, né? Do enfrentamento desse problema. Então, a questão do orçamento, ele é prioritário para a efetivação de qualquer política. E no caso da legislação, também. E no caso da legislação, também.